Bradesco Saúde. Conheça o plano e suas sete categorias. Compare seguros. Compare, contrate e economize. Em praticamente todos os casos, o cliente pode contar com uma assistência médica completa, que é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e consegue selecionar o tipo de acomodação que deseja. Além disso, é possível contratar o convênio médico com ou sem taxa de coparticipação. Desta forma, decidindo se quer dividir os custos mensais com seu colaborador ou parente. Efetivo. Assistência qualitativa, a partir de R$ 291,53 por mês. A categoria efetivo é a opção mais acessível para você aderir ao plano de saúde Bradesco. Nessa modalidade, é oferecida a cobertura nacional, isto é, os beneficiários podem recorrer ao convênio em todo o país. Além disso, a categoria possui dois tipos de acomodação, enfermaria ou apartamento, oferece reembolso para procedimentos e ainda dispõe de uma rede de prestadores selecionados, com locais como o Hospital Leforte. Saúde Mais. Cobertura regional completa, a partir de R$ 299,08 por mês. Os clientes que escolhem a categoria Saúde Mais no plano Bradesco têm à sua disposição uma excelente rede, com instituições de referência do Rio de Janeiro e São Paulo, como o Hospital Oswaldo Cruz. No quesito acomodação hospitalar, fica a critério do beneficiário escolher entre o quarto coletivo ou individual. Essa categoria oferece reembolso em todo o território nacional, inclusive, para urgência e emergência. Nacional Flex. Cobertura nacional e ampla rede credenciada, a partir de R$ 363,80 por mês. Os beneficiários que escolhem a categoria nacional Flex podem contar com uma rede credenciada ainda mais ampla e qualificada, formada, por exemplo, pelo Hospital Beneficência Portuguesa, da capital paulista. Ainda por cima, ele proporciona reembolso para procedimentos feitos fora da cobertura do plano de saúde Bradesco. Quando contratado através dessa linha, a operadora oferece um excelente custo-benefício para o consumidor. O tipo de acomodação hospitalar também pode ser compartilhada ou privada. Ideal, assistência excepcional, a partir de R$ 373,74 por mês. Neste convênio, os usuários podem contar com a cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, o que garante atendimento médico completo, para todos os procedimentos do rol da ANS. Além de toda a cobertura médica, os clientes que optam por este plano de saúde Bradesco, podem usufruir de preços especiais para a região de São Paulo e Rio de Janeiro e atendimento no Hospital do Rim e hipertensão. Top nacional. Cobertura para procedimentos no Brasil e no exterior, a partir de R$ 414,80 por mês. A categoria Bradesco Top Nacional se diferencia das demais, pois, oferece cobertura nacional e no exterior, por meio da assistência-viagem, que prevê atendimento para acidentes, urgencias e emergências. Nessa modalidade, o quarto é exclusivo em apartamento, que consiste em um ambiente individual e com direito a acompanhante 24 horas. Os valores de reembolso e a rede também são mais interessantes nesse plano de saúde Bradesco, dispondo de instituições conhecidas em todo o país. Top Nacional Plus. Atendimento em uma rede premium, a partir de R$ 938,35 por mês. A categoria Top Nacional Plus oferta cobertura completa na rede de atendimento premium do plano de saúde Bradesco. Mas, além disso, os beneficiários ainda contam com uma série de exclusividades. Essa modalidade proporciona aos clientes atendimento no exterior, valores de reembolso altos, serviços digitais que facilitam a vida do beneficiário, remissão por morte e uma rede selecionada de médicos. Tanto que, esse plano de saúde Bradesco dispõe de uma variedade de unidades do Hospital São Camilo, um dos maiores da maior metrópole do país. Top Premium. Salas VIP e serviços exclusivos, a partir de R$ 1.557,57 por mês. Por último, temos a categoria Top Premium, que é a opção mais completa do plano de saúde Bradesco. Nela, os beneficiários podem contar com os melhores hospitais, laboratórios e centros clínicos do Brasil. Um dos grandes diferenciais dessa linha é o Bradesco Saúde Concierge, que contempla os beneficiários com salas VIP em centros de referência de todo o país, como o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein. Saiba quanto custa o plano de saúde Bradesco. A tabela de preços Bradesco varia conforme a categoria contratada, faixa etária do beneficiário, quantidade de vidas incluídas no contrato e se há, ou não, coparticipação. Assim, o plano de saúde Bradesco pode ser contratado a partir de R$ 291,53 por mês na modalidade empresarial, através da categoria efetivo, com coparticipação e na primeira faixa etária. Para os coletivos por adesão, os preços começam a partir de R$ 393,50 por mês. Converse com um consultor online, solicite um comparativo de preços e descubra qual linha melhor se encaixa em suas necessidades. Hospitais que atendem o plano de saúde Bradesco Consulte a rede credenciada completa no nosso site. Link na descrição. Efetivo. A categoria efetivo possui o menor custo da operadora e abrangência nacional, com atendimento em locais, como Hospital Sarra, Hospital Paulistano, Hospital Cruz Azul de São Paulo, etc. Saúde mais. Com abrangência regional e foco exclusivo em São Paulo e Rio de Janeiro, a categoria oferta o Hospital Albert Sanibin, Hospital Avicena, Hospital Nipo Brasileiro e Hospital da Criança. Nacional FLEX. Por meio do convênio médico Nacional FLEX é ofertado uma rede ainda mais extensa, que compõe o Hospital IGESP, Hospital Vila Lobos e de Hospital Germelino Matarazzo. Ideal. Nesta modalidade, os beneficiários podem contar com prestadores de serviços como o Hospital Santa Isabel, Hospital Rubem Berta, Hospital e Maternidade Vidas, Hospital da Luz Santo Amaro e outros. Top Nacional. A categoria Top Nacional, que proporciona cobertura nacional, com foco em organizações renomadas, como Hospital Samaritano, Hospital 9 de Julho, Hospital Adventista, Hospital e Maternidade de São Luís, entre outros. Top Nacional PLUS e Top Premium. Por último, temos as categorias Top Nacional PLUS e Top Premium, que possuem a mesma rede credenciada. Desta forma, entre os destaques dessa rede, estão Hospital Sírio-Libanês, Israelita Albert Einstein, Hospital Vila Nova Estar, Hospital Moria, Hospital do Coração, Hospital Edmundo Vasconcelos, etc. Entenda como funcionam as carências contratuais no Bradesco Saúde. No convênio médico Bradesco, as carências contratuais são obrigatórias e variam conforme o tipo de procedimento. Contudo, em alguns casos, é possível solicitar a redução ou até mesmo, a isenção dessa restrição. As carências nada mais são do que prazos pré-estabelecidos pela operadora, cujo beneficiário precisa aguardar, para ter acesso a todas as coberturas previstas na linha. Ou seja, após adesão é preciso aguardar um certo período para utilizar os serviços do Plano de Saúde Bradesco. Veja como funciona o cumprimento de carências no convênio. Urgencias e emergências, 24 horas, consultas e exames simples, 15 dias, fisioterapia, 180 dias, parto a termo, 300 dias, demais procedimentos, internação, cirurgias, tratamentos, 180 dias, cobertura parcial temporária, 24 meses. Redução de carências no convênio médico Bradesco. Como já mencionado, existe a possibilidade do beneficiário conquistar a redução, ou até mesmo, a isenção das carências do Plano de Saúde Bradesco. Entretanto, é importante seguir uma série de regras, que no caso da modalidade empresarial, variam conforme a quantidade de vidas e tipo de contratação, opcional ou compulsória. Caso você opte pela adesão compulsória, irá dispor de, até 9 vidas, carências contratuais normais, de 10 a 20 vidas, isenção de carência para fisioterapia e procedimentos complexos, de 21 a 29 vidas, isenção para todos os procedimentos, exceto doenças e lesões preexistentes. Acima de 30 vidas, isenção para todos os procedimentos, incluindo doenças e lesões preexistentes. Segunda opinião médica, para um diagnóstico mais assertivo. Serviço disponível em todas as categorias da Bradesco Saúde. Com ele, os beneficiários têm direito a uma segunda consulta, sem custo adicional, com o objetivo de enriquecer o diagnóstico médico. A segunda opinião médica é um programa voltado para os pacientes que receberam indicação cirúrgica, em casos de doenças degenerativas da coluna, escoliose, bucomaxilofacial, dispositivos cardíacos e obesidade. Desconto farmácia. Economize em todos os seus medicamentos. No plano de saúde Bradesco todos os contratantes podem contar com esse benefício, que oferece descontos de até 85% em medicamentos genéricos e de marca, em mais de 11 mil farmácias credenciadas. Reembolso. Realize procedimentos com os médicos de sua preferência. O plano de saúde Bradesco oferece o reembolso para procedimentos realizados fora da rede credenciada em, praticamente, todas as suas categorias. No entanto, os valores variam conforme a escolha do cliente. Caso o beneficiário tenha preferência por médicos, clínicas ou hospitais não credenciados, é possível realizar o atendimento e depois solicitar o reembolso do convênio, através do aplicativo ou pelo site da operadora. Clube de Vantagens Bradesco. Descontos em todas as suas compras. O Clube de Vantagens é um serviço exclusivo para todos os clientes do plano Bradesco, independentemente da categoria contratada. Nele, os beneficiários podem usufruir de diversos descontos em suas compras. As condições são válidas para compras online, serviços automotivos, academias, farmácias, livrarias, cursos, restaurantes, passagens aéreas, vestuário e muito mais. Seguro Viagem Bradesco. Você protegido em qualquer lugar do mundo? O Seguro Viagem Bradesco oferta atendimento nacional e internacional, para aqueles que estão a mais de 100 quilômetros do município de sua residência. Nele, serão cobertos os casos de acidentes, urgencias e emergências. Disponível nos planos Top Nacional, Top Nacional Plus e Top Premium. Programa Meu Doutor, marque consultas com médicos selecionados. Presente especialmente no plano de saúde Bradesco e exclusivo para as categorias Premium, Top Nacional e Top Plus, esse programa é composto por médicos selecionados e de grande destaque. Com ele, os usuários podem acessar a agenda do médico online e marcar uma consulta para o dia e horário desejado. As especialidades atendidas são as mais diversas, com tratamento para coluna, cardiologia, pediatria e outros. Concierge Bradesco Saúde. Coberturas para o Cliente Premium. O Bradesco Saúde Concierge é uma assistência exclusiva do plano Top Premium. Nele, os beneficiários podem contar com salas VIP em centros de referência, coleta de exames domiciliar, entre outros serviços excepcionais. Modalidades de contratação da Bradesco Saúde. O plano de saúde Bradesco pode ser contratado através de coletivos por adesão em empresas, a partir de três vidas, na modalidade compulsório ou livre adesão. A modalidade compulsório oferece preços diferenciados, porém há obrigatoriedade de incluir 100% dos colaboradores ou massa societária no contrato. Por outro lado, a categoria livre adesão dispensa a obrigatoriedade de incluir todos os funcionários e ou administradores no plano de saúde Bradesco. Atenção! Os beneficiários que desejam contratar o convênio por meio de coletivos por adesão, precisam estar filiados a uma entidade de classe, sindicatos, conselhos, associações etc., com aceitação na Bradesco Saúde. Confira quem possui aceitação no convênio médico Bradesco. São aceitos como titulares ou sócios, administradores, diretores, funcionários com vínculo, funcionários recém-contratados a partir da quarta vida, trabalhadores temporários, estagiários, menor aprendiz e funcionários afastados. Os dependentes legais aceitos no plano de saúde Bradesco são cônjuge, companheiro, a filhos solteiros naturais, adotivos ou enteados, de até 39 anos, e filhos inválidos. Entre as entidades que podem aderir à linha, estão agremiações, associações, clubes, cartórios, condomínios, consulados, confederações, cooperativas, embaixadas, entidades filantrópicas e religiosas, etc. O plano de saúde Bradesco é bom? Vale a pena contratar? Somos destaque de vendas na Bradesco Saúde. Tendo em vista que a Bradesco Saúde possui nota máxima no Índice de Desempenho, IDSS, no Programa de Qualificação da ANS, é possível afirmar que a empresa é uma das maiores referências de todo o país. Ainda por cima, de acordo com dados do Reclame Aqui, a organização é muito bem vista por seus usuários, obtendo assim, a pontuação geral de 7 de 10. Dados obtidos no dia 4 de abril de 2023. Documentação necessária para contratar o convênio coletivo. Documentos exigidos para empresas. Para contratá-lo, será necessário a apresentação dos seguintes documentos, cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do empresário, com selo da Juscesp ou carimbo que fica no verso da página, podendo ser substituído pelo Certificado de Microempreendedor Individual, MEI, documento de identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa e atual versão da declaração de autenticidade, com firma reconhecida em cartório, cópia do cartão CNPJ, guia quitada em relação do FGTS, mais recente, somente quando a contratação do plano for para algum funcionário. Documentos exigidos para titulares. Conforme requerido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, os responsáveis pela contratação do Plano de Saúde Bradesco, titulares, deverão apresentar os seguintes documentos à operadora, cópia de RG e CPF, ou CNH, caso seja recém-contratado, enviar cópia simples da carteira de trabalho, página da foto, dos dados pessoais e do registro, comprovante de endereço atual em nome do titular. Como contratar o meu Bradesco Saúde? Pensando em contratar uma das categorias do Convênio Médico Bradesco? Então, solicite o seu orçamento online e garanta descontos especiais na sua primeira mensalidade. Basta preencher o nosso formulário de descontos e aguardar o contato de um dos nossos especialistas. Para receber atendimento imediato, inicie uma conversa através do WhatsApp da Compare. Ao se tornar um dos nossos clientes, você terá direito a uma série de benefícios exclusivos, além de ter desconto em todos os outros seguros comercializados pela corretora. Aproveite e economize. 12 motivos para você contratar o Plano de Saúde Bradesco Coberturas além do rol da ANS O rol é uma listagem obrigatória de procedimentos, que devem ser cobertos pelos planos privados. Porém, a Bradesco oferece serviços que vão muito além dessa regra. Livre escolha de prestadores A maior parte das categorias do Plano de Saúde Bradesco oferecem reembolso. Assim, os beneficiários podem escolher livremente com quais médicos desejam realizar os seus atendimentos. Mais flexibilidade na sua contratação As linhas da prestadora podem ser contratadas de inúmeras maneiras, seja na modalidade empresarial ou coletivo por adesão, com ou sem coparticipação, etc. É possível contratar a cobertura odontológica conjugada. Além da cobertura médica, o convênio da operadora também pode ser contratado em conjunto com o Plano Odontológico, por um custo bem mais acessível. Facilidades Meu Doutor Nova Med Os clientes do Plano de Saúde Bradesco podem contar com o Meu Doutor Nova Med que é, basicamente, formado por clínicas especializadas em São Paulo, que oferecem um atendimento diferenciado e exclusivo. Telemedicina sem custo adicional Os beneficiários da operadora também podem realizar suas consultas à distância, através do app, disponível para dispositivos iOS e Android. É possível solicitar atendimento imediato ou fazer um agendamento. Carteirinha digital que substitui a física Assim que o beneficiário contrata o Plano de Saúde Bradesco, já consegue acessar a carteirinha digital, disponível no app, que é aceita por todos os prestadores de serviços credenciados. Serviços especiais na corretora Contratando o Plano de Saúde Bradesco com a Compare, você garante uma série de benefícios, incluindo uma consultoria personalizada e atendimento diferente em todo o processo. Contrate outros seguros, pagando muito mais barato. Todos os clientes da Compare recebem descontos especiais em qualquer um dos nossos produtos e concorrem a prêmios exclusivos. Aproveite e economize até 30% na primeira mensalidade do seu Plano Bradesco. Mais segurança para os dependentes Algumas categorias do Plano de Saúde Bradesco oferecem remissão em caso de falecimento do titular. Esse diferencial garante a continuidade dos dependentes na linha, por até dois anos e, não possui nenhum custo extra. Transplante de órgãos assegurado Além daqueles obrigatórios por lei, o Convênio Médico Bradesco também proporciona cobertura para o transplante de fígado, pâncreas, coração, pulmão e medula óssea. Serviços digitais Praticamente todos os tipos de solicitações na categoria médica podem ser feitas pelo aplicativo Bradesco Saúde, iOS e Android, ou através do portal do cliente, no site. Dúvidas Frequentes Bradesco Saúde Guia Rápido Microempreendedores individuais MEI Podem contratar um plano de saúde Bradesco? Os microempreendedores individuais podem, tranquilamente, contratar um dos planos empresariais da Bradesco Saúde, desde que possuam, no mínimo, três vidas no contrato e seis meses ou mais de constituição. O que o plano de saúde Bradesco cobre? Além dos serviços previstos no hall de procedimentos da ANS, alguns planos da Bradesco Saúde também oferecem coberturas adicionais, como vacinas e assistência internacional. Onde encontro a minha segunda via do boleto Bradesco Saúde? Os beneficiários podem acessar a segunda via do boleto por meio do portal do beneficiário, no site ou pelo aplicativo Bradesco, disponível para dispositivos iOS e Android. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare seguros. Compare, contrate e economize.